Avinato, indo por partes aí, é óbvio que a gente toma as medidas judiciais que cabem para vários assuntos. Tomamos, inclusive, durante as eleições e todos acompanharam um tratamento diferenciado. Eu tenho imunidade parlamentar para falar isso, inclusive, né? Espero que ainda tenha, né? Um tratamento completamente desigual ao que foi dado à chapa do PT em relação à nossa chapa. Recursos eram julgados imediatamente, que nos identificavam, e quando a gente buscava o judiciário para, por exemplo, impedir que o presidente Bolsonaro fosse caluniado e genocida, ou demorava-se a julgar esse recurso, ou não nos dava um ganho da causa. E, independente do tempo de eleição, nós também agressamos com diversas ações disso aí, cada um na sua pessoa física da família Bolsonaro, buscando a responsabilização de quem nos calunia. E são diversos adjetivos, absurdos, acusações, desde Marielle até genocida. É uma coisa mais absurda do que a outra. E, infelizmente, em grande parte das vezes, Pavinato, tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade de Direito, como você também é advogado, eu também sou, alguns magistrados olham a capa do processo para tomar, para definir o seu juízo de valor. O que é muito ruim. E aí, a partir daí, são N exemplos de ataques reais à democracia, ao nosso Estado Democrático de Direito. E, óbvio, que a gente fica com a sensação de impotência, muitas vezes. Porque a quem você vai recorrer? Se, em grande parte das vezes, inclusive, aqueles que estão descumprindo a Constituição, ou descumprindo a legislação, para nos atingir, são aqueles aos quais vão ser direcionadas as nossas ações, vão ser direcionados os nossos recursos. Você colocou muito bem essa multa de 22 milhões, que foi dada no TSE, num processo administrativo. Tem até uma questão jurídica agora, porque a inovação foi tão grande. Porque como é que você recorre de uma decisão do TSE para o Supremo na questão administrativa? Qual o recurso que você usa? Quer dizer, não tem a possibilidade de uma multa, ainda mais nesse valor, no processo administrativo, que você é condenado por litigância de má fé, algo só possível no processo judicial. Então, nos acusam de ser o que eles são, na verdade. O presidente Bolsonaro foi o maior defensor da democracia e da liberdade, que esse Brasil já viu sentado na cadeira de presidência da República. Não é qualquer um que aguenta os ataques que ele sofreu, as interferências que ele sofreu, e ainda assim busca o caminho legal, o poder judiciário, a mobilização das massas, as pessoas protestando nas ruas em apoio espontâneo a um presidente da República. E é assim, a gente colocou o que cabe a nós agora. Como coloca muito bem o senador Magno Malta, que graças a Deus o Espírito Santo nos devolveu aqui para o Senado Federal, a história, gostemos ou não, os fatos como aconteceram de forma lamentável, nos colocou na posição de oposição. Portanto, é o que eu torço muito, para que ele volte logo para cá, para que esteja mais perto de nós aqui, para comandar o processo, sim, de evitar que o Brasil seja dizimado de uma vez por todas nas mãos do governo Lula. E aí que o Brasil seja dizimado de uma vez por todas as ruas em apoio espontâneo. E aí